Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar com o tópico de aprendizagem organizacional. Eu sou o professor Alisson Barros e espero que esteja todo mundo agora com o PDF aberto e impresso para complementar as informações que nós desenvolvemos, claro, no nosso PDF, aqui com a nossa aula em vídeo. Lembrando, o ideal é sempre que você assista a aula, assistir o PDF não dá, mas acompanhe o PDF junto com a aula em vídeo. Vamos fazer esse estudo agora de todo o conteúdo de aprendizagem organizacional em um vídeo só, uns 30 e poucos minutos, acredito eu. Então acompanha comigo essa grande apresentação sobre o campo da aprendizagem organizacional, que você já deve ter essa experiência, esse conhecimento dentro dessa área, difere de capital intelectual, difere também, também é diferente de educação corporativa. Não podemos tratar isso aqui como sinônimos não, aprendizagem organizacional é um processo diferenciado da educação corporativa que também é diferenciado da universidade corporativa, são coisas bem diferentes. Muito cuidado nessa compreensão. Ah, mas estão relacionados de fato, de fato, capital humano, capital intelectual, educação corporativa, aprendizagem organizacional e universidade corporativa são tópicos que têm algum tipo de relação, mas aqui nós vamos estudar prioritariamente como que o processo de fato ocorre da aprendizagem dentro da organização. Não estamos falando de técnica, não estamos falando de estruturas, então não entre dentro do campo da educação corporativa. Aprendizagem organizacional. Algumas dicas iniciais sobre o conceito de aprendizagem organizacional. É mais que a aprendizagem individual e menos do que as organizações que aprendem. Você provavelmente já deve ter estudado, já deve ter visto e torcido o nariz para a ideia de organizações que aprendem. A aprendizagem individual é aquela de um sujeito só, deixa eu pegar aqui uma cobaia, pronto. Temos aqui um trabalhador, um sujeito só que está lá dentro da organização. Ele está lendo algo, está participando de uma videoaula, está assistindo, enfim, qualquer coisa. A aprendizagem individual, beleza? A aprendizagem organizacional atende a isso, mas ela vai pensar isso também em forma de equipe, em forma de grupo. E esse conceito de aprendizagem organizacional é menor do que o conceito geral de organização que aprende. Lá de Peter Senge, que vai falar que é a organização como um todo que vai se reorganizar para o ambiente. É meio viagem dele, mas cai em concurso. Não confunda aprendizagem organizacional também com aprendizagem, aliás, aprendizagem organizacional com organização que aprende. São conceitos díspares bem diferentes. Vamos ficar aqui no básico mesmo da aprendizagem organizacional. O Peter Senge, que é o pai da teoria de organizações que aprendem, vai criticar bastante esse conceito. E nós vamos ver bem rapidinho por que ele faz essas críticas. Faz bastante sentido. Então, aprendizagem organizacional é mais do que aprendizagem individual e menos que organizações que aprendem. E sempre estuda um pouco de aprendizagem individual. A ideia aqui, minha gente, é entender como é que essa aprendizagem ocorre dentro do processo de desenvolvimento de pessoas. Poxa, Aris, mas tem a ver com comunicação? Tem a ver. Envolve treinamento, envolve desenvolvimento, tem relação. Mas não é totalmente igual, viu? Não é idêntico totalmente. É um campo diferenciado que leva em conta tudo isso que nós falamos. Temos algumas correntes para o entendimento da aprendizagem organizacional. Uma corrente descritiva e uma corrente prescritiva. Olha só, geralmente é assim que cai em prova. O que a corrente descritiva fala? Essa corrente individualista tradicional. A aprendizagem organizacional é um processo de concepção da aprendizagem através da perspectiva individual. É difícil mensuração e aplicabilidade. Nós sabemos, então, por essa corrente descritiva, que a aprendizagem ocorre, mas que ela não é bem o foco da organização. É uma coisa indireta. É um aspecto indireto do próprio estado do trabalhador dentro da organização. A corrente prescritiva é o contrário. É um pouco mais avançada. Na visão do Senge. Essa é baseada na teoria do Peter Senge. Também é conhecida como corrente da organização aprendente. Entra naquele conceito geral que eu falei para vocês, de organização que aprende. Esta abordagem preocupa-se mais em descrever os processos de aprendizagem organizacional a partir da análise de uma realidade observada. Então, na corrente descritiva, o foco é individualista. Na corrente prescritiva, o foco, não está errado falar, o foco é organizacional. Beleza? Nós temos algumas escolas que vão entender esse processo todo de aprendizagem. Essas escolas vão tentar explicar como que a aprendizagem ocorre no campo organizacional. Tem no material de vocês. Eu vou pular aqui para chegar logo na parte mais importante da nossa apresentação. Mas o que vocês têm que saber? De modo geral, vocês viram isso na faculdade. Vocês entendem isso tranquilamente. Nós temos o behaviorismo, o humanismo, a visão cognitivista, a construtivista, a vertente social. Social, lá do Bandura, da aprendizagem social e a vertente sócio-histórica. Tentando explicar como que o sujeito aprende, como é que ele é determinado pelo ambiente. Tem a ver com uma questão mediadora dos esquemas cognitivos que ele tem, por exemplo. Tem a ver com a forma como ele dá significado às coisas. O modelo que ele tem para imitar, essa vai ser a base aqui dessa visão individual da aprendizagem. Lembrando que a aprendizagem organizacional é maior do que isso, viu? A aprendizagem organizacional é maior do que a visão simplesmente individual. Aqui nós temos alguns conceitos importantes. E olha, esses conceitos costumam cair em concurso do jeito que vão aparecer aqui para você na apresentação. E claro, você tem acesso também no nosso PDF. Temos alguns conceitos importantes sobre a aprendizagem. O primeiro conceito é o conceito de generalização e transferência. Esse conceito ocorre quando o comportamento se manifesta em ocasiões distintas daquelas onde se deu a aquisição. É a aplicação do que foi simulado em outros contextos. Então, alguns exemplos aqui. No programa de treinamento, nós temos o ensino daquele comportamento para o aprendente, no caso, para o trabalhador. E ele pega esses comportamentos e leva para outras situações, para outros campos do saber ou da própria atuação técnica dentro da organização. E a generalização? Pô, parece com a generalização de estímulos? Deixa isso lá para o behaviorismo quando você está estudando teorias técnicas psicoterápicas. Não confunde aqui porque pode ser perigoso. Temos a transferência lateral de conhecimento. Você tem que diferenciar a transferência lateral da transferência vertical. Transferência lateral é a generalização e transferência de aprendizagem que ocorre em situações de mesmo grau de complexidade. Então, dentro da generalização e transferência, nós podemos dizer que isso aqui está contido aqui dentro. Dentro da generalização e transferência ocorre a transferência lateral. Mesmo grau de complexidade de uma situação X para uma situação Y. O que é transferência vertical? Você já é máquina mortífera, já desvendou aqui, né? Nós temos uma mudança no grau de dificuldade. É a generalização e transferência da aprendizagem que ocorre em situações em graus diferentes de complexidade. Geralmente, ocorre da situação mais simples para a mais complexa. E retenção de aprendizagem? O que é? É o tempo, é a duração em que esses novos comportamentos são usados e praticados. Então, pode imaginar um programa, um grande programa de treinamento feito na nossa organização e que não deu muito resultado. De quanto tempo nós temos que ativar esse programa novamente para que os resultados ainda se mantenham, para que a aprendizagem ainda se mantenha íntegra e para que um dia nós possamos contar com essa informação para que ela seja colocada de fato em prática. Não sei, a área da gestão de pessoas está preocupada com o processo de aprendizagem organizacional. Por quê? Porque a base de qualquer mudança de comportamento, de qualquer aquisição de conhecimento, de habilidade ou de atitude, passa por esse processo aqui de aprendizagem organizacional. Resolução de conflitos, inovação, gestão de talentos, gestão por competências. Eu posso afirmar, então, que a aprendizagem organizacional é quase como se fosse uma coloração dada para o processo organizacional. As empresas que estão orientadas para esse processo de aprendizagem organizacional, elas estão atentas à forma como nós resolvemos, por exemplo, problemas no dia a dia. Como nós providenciamos o processo de treinamento e desenvolvimento organizacional e também, claro, não dá para deixar de fora a educação corporativa. Combinado, é um processo muito relevante. Cabe à área de gestão de pessoas e toda a organização, claro, trabalhar com isso, gerir todo esse processo. E a revenção de aprendizagem, na minha modesta opinião, é um conceito importantíssimo aqui e vai ser um indicador. Um indicador que vai dizer se a informação está sendo guardada ou não. Tipos de aprendizagem. São várias as classificações que nós podemos encontrar e aqui eu vou destacar a principal. Temos a aprendizagem de tarefas que orienta para o desempenho e valorização de tarefas específicas. A aprendizagem sistêmica. Tarefa é fácil, né? A aprendizagem de tarefa é para tarefa. A aprendizagem sistêmica diz respeito aos processos da organização e o seu desenvolvimento de melhorias. O nome não é tão dedutível, na verdade, mas ela é um pouco mais ampla. Claro. A aprendizagem cultural. Trato dos fundamentos de uma organização, valores e convicções e atos. Então, cultura. Para cada uma desse tipo de aprendizagem, eu vou ter técnicas diferentes. Eu vou ter focos diferentes. Eu vou ter conteúdos diferentes, trabalhados também, de forma diferenciada. Temos a aprendizagem de liderança. A aprendizagem está voltada para a gestão e liderança de pessoas, aliás, grupos e equipes de empresas de maior porte. Então, provavelmente seria um processo, por exemplo, de coach para desenvolver essa liderança. Temos a aprendizagem de equipe, que orienta para a eficiência na prática da função, mostrando também como se faz para promover o aprendizado e o crescimento de equipe. São vários tipos. Tem a aprendizagem estratégica, aprendizagem empreendedora, reflexiva, transformacional. Não vou entrar nos detalhes aqui. Um simples exercício aqui de acompanhamento do nosso PDF já vai ser suficiente. Vou só destacar um ponto aqui nessa aprendizagem transformacional. Olha a definição. Orienta para as formas de se realizar mudanças dentro da organização que surtam efeitos significativos. Eu posso falar que essa aprendizagem transformacional tem a ver com transformação. Está associado, Arisson, portanto, com a liderança transformacional? Pode estar. É a dúvida que sempre surge. Ela pode estar associada com a liderança transformacional. A princípio, eu não vou falar disso. Eu posso falar de um processo amplo, de mudança e tal, mas sem um líder transformacional. Mudança não ocorre sempre, cuidado, a mudança não ocorre sempre na presença do líder transformacional, não. Às vezes eu tenho um líder que é negociador, um líder transacional e a mudança ocorre. E a mudança ocorre, viu? Então, o nome transformacional aqui nem sempre vai levar direto à liderança transformacional. Toma muito cuidado com essa confusão que muita gente acaba cometendo no estudo para as provas. Vamos falar um pouco da diferença entre a aprendizagem organizacional e organizações que aprendem. Eu falei um pouco no início da aula, desse nosso gigantesco encontro aqui. Não deu nem 15 minutos ainda de aula. Desse nosso gigantesco encontro, que as organizações que aprendem são aquelas organizações que como um todo se comportam como um bloco. Elas buscam a adaptação e buscam ao mesmo tempo uma mudança, a capacidade mesmo de se moldar ao ambiente. As necessidades trazem inovação, gostam de talentos. É da própria cultura da organização a mudança. É da própria cultura da organização a ênfase na aprendizagem. É diferente das organizações que pensam a aprendizagem organizacional. Uma organização que aprende, na sua cultura, está lá grafado, digamos assim, essa necessidade constante e urgente de mudar, de crescer, de se adaptar, de mostrar resultado. E uma organização tradicional que considera a aprendizagem organizacional, não. Nós temos o nosso foco, o nosso objetivo, ok? Vamos fazer com que todo mundo que está lá dentro tenha uma conversão para esse nosso planejamento estratégico. Vocês estão notando o quanto isso é sutil, o quanto isso é diferente? Não é à toa que o Peter Sange conseguiu um grande espaço dentro do estudo das organizações ao propor esse conceito de organizações que aprendem. De acordo com o sangue, não é o tangue, não confunda, tangue é o do Jarbas, não sei se vocês lembram. A primeira vertente, aprendizagem organizacional, interessa-se pela descrição de como a organização aprende. Isso é, focaliza as habilidades e processos de construção e utilização do conhecimento, que favorecerão a reflexão sobre as possibilidades concretas de ocorrer aprendizagem nesse contexto. A segunda vertente, organizações que aprendem, por outro lado, tem seu foco na ação e no ajuste de ferramentas metodológicas específicas para o diagnóstico e avaliação, que permitem identificar, promover e avaliar a qualidade dos processos de aprendizagem que servirão de base para a normalização e prescrição do que uma organização deve fazer para aprender. Nós temos aqui, então, as organizações que aprendem e, do outro lado, a aprendizagem organizacional. É correto falar, então, isso. As organizações que aprendem têm processos mais amplos, uma visão de médio e longo prazo muito maior do que a aprendizagem organizacional, a simples aprendizagem organizacional. Olha só, atenção, 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 em vermelho aqui. A diferença fundamental é o nível onde ocorre mudança. Na aprendizagem organizacional é no indivíduo. Inclusive, o foco é mais no indivíduo. Trabalha com equipe, trabalha. Mas o foco acaba sendo mais individual. Na organização que aprende é na própria organização. É na própria organização. Bem mais amplo. Acredito que tenha ficado claro. Argires e Chong, que são o casal mais forte aqui, trabalhando com a aprendizagem organizacional, dizem que a aprendizagem organizacional é um processo de detectar e corrigir erros. O erro é visto como um desvio cometido entre as intenções e o que de fato aconteceu. Cuidado. Nós estamos entrando num campo, presta muita atenção, porque como é que eu posso explicar de uma forma educada? Eu não consigo imaginar uma forma educada para explicar isso. A aprendizagem organizacional é um conjunto de conceitos, só que nos concursos o que nós temos encontrado é uma distorção disso. É a associação da aprendizagem organizacional à mudança organizacional. Não sei se deu para entender. Então, a resolução de problemas, de conflitos, a aprendizagem através dos erros. Temos algumas formas para lidarmos com isso. O laço simples, o laço duplo, que nós vamos ver daqui a pouco. Essa galera aqui, o Argires e Chong, eles vão trabalhar justamente com isso. Essa visão da aprendizagem organizacional associada ao conceito de mudança, de desvios, de erros, de correção de erros. Está aqui, correção de erros. Olha só, quais são os processos de aprendizagem, então, dentro da organização? O primeiro processo nós vamos chamar de aprendizagem de laço simples, de único laço, single loop learning. Esse tipo de aprendizagem ocorre quando a identificação e a ação corretiva de determinado erro permitem à organização manter suas atuais políticas. Quando, no entanto, um erro é identificado e corrigido de modo a envolver modificações em normas políticas e objetivos fundamentais da organização, ocorre um aprendizado, um processo de aprendizado que o autor denominou de aprendizado de laço duplo. Bem simples e bem fácil. Acompanha aqui comigo, presta atenção. Eu tenho dois modelos aqui. Um modelo de laço simples e um modelo de laço duplo. Eu uso isso no coaching e você tem que usar isso na sua vida. O modelo de laço simples está comprometido com o quê? Encontrou o problema, supera o problema, corrige e segue. Normal, não é? Não está normal, não. Para concurso isso também é muito importante. Se você está usando uma estratégia e não está dando certo, vai resolver o problema. Tudo bem, apagou o incêndio, colocou toda a agenda em dia, resolveu as questões e tal. Mas aí, se o problema for na estratégia, no caso aqui, se o problema for na organização, temos então a aprendizagem de laço duplo. Como que essa aprendizagem funciona? Da seguinte maneira. A aprendizagem de laço duplo. A empresa ou a organização encontrou um problema. Ela vai nas causas do problema e evita com que esse problema volte a ocorrer. E aí, atua sobre o problema. Então, o laço duplo atua sobre duas vertentes. No problema em si e nas causas do problema. O laço simples atua em uma vertente só. No problema. As causas vão continuar ocorrendo. Eu faço uma associação, não sei se certa ou incerta aqui, mas eu acho engraçado e certo para aguardar. É o seguinte, quando você dá um laço no seu sapato, é mais fácil de você desfazer, ou seja, tem maior tendência ao fracasso, o laço simples, não é verdade? Então, andou meia hora depois, está lá, ele já abrindo. No laço duplo, a tendência é que isso demore um pouco mais. Ainda vai se desfazer, especialmente os nós que eu faço no meu tênis. Acabam abrindo um pouco. Descobri depois que tem um lado certo para virar. Foi uma conferência do TED que eu vi. Depois vocês podem procurar na internet. Tem um cara dando uma palestra ensinando a amarrar o cadarço do sapato e aí eu aprendi. Depois de 30 e poucos anos. Mas enfim, aprendizagem de laço duplo. E se você leva para a sua vida? Está estudando? A estratégia não está dando certo? Não está dando resultado? Vou insistir mais na estratégia e vou corrigir os erros. Não! Corrige a estratégia. Pode ser que ela seja uma parte da causa dos seus erros. Isso você tem que levar para a sua vida. Laço simples, então, é bom? É, mas está comprometido só com a resolução do problema. E laço duplo? Pronto, isso aqui é um laço lindo para caramba. O laço duplo está comprometido com as causas. Ele tende a ter mais efeito. Dá mais trabalho, mas tende a ter mais efeito. Aprofundando, então, a dinâmica aqui dos laços. Esse processo de aprendizagem. Nós vimos aqui que a aprendizagem está muito relacionada com a... Resolução de conflitos, não é verdade? Para argires, a empresa consegue detectar e corrigir um erro, tanto no primeiro modo quanto no segundo. Porém, apenas nos processos de duplo laço é que as organizações irão revisar seus princípios e implementar as mudanças necessárias para acomodar os novos conceitos aprendidos. O aprendizado de laço simples, então, é usado para manutenção do conhecimento. Eu vou grifar, eu vou grifar porque eu acho que isso aqui cai na sua prova, manutenção do conhecimento. Laço simples é orientado para manutenção do conhecimento. Os profissionais com alto nível de competência são os mais hábitos nos processos de aprendizagem de laço simples. Isto porque, pelo elevado grau de especialização, tornam-se muito bons naquilo que fazem. E assim, raramente erram, porque já estão acostumados a resolver o mesmo problema. E se não erram, não conseguem aprender com os seus erros. Isto aqui é o laço simples. Esses profissionais, segundo Argires, já em 91, 30 anos, quase 20 anos depois, frequentemente são muito ruins na aprendizagem de laço duplo, pois quando cometem algum erro, a maioria torna-se defensiva. Eximem-se da culpa e buscam desculpas que justifiquem suas falhas, de modo a não se tornarem alvo de críticas, posturas defensivas bloqueiam o aprendizado. Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. Não, não é mera coincidência não. Argires é um cara muito bom. Ele e Sean. Não sei se é ele ou ela, mas enfim. O aprendizado de laço duplo permite à empresa questionar o que aprende e a revisar seus princípios e é ideal para o caso que envolve mudanças organizacionais. Este nível constante de alerta que os executivos de hoje sofrem devido à pressão gera muitas vezes padrões sutis de raciocínio. E comportamento que reforçam os mecanismos de funcionamento dos modelos mentais propostos por Peter Senge. Galera, ficou claro então a diferença entre laço simples e laço duplo? Espero que sim. Vamos falar de andragogia. Pô, Alisson, mas andragogia, nós temos que estudar andragogia dentro de aprendizagem organizacional? Vamos ver, quem que aprende? É o trabalhador. O trabalhador é criança, o jovem é o adulto? É adulto. Então, aqui está a andragogia. Alisson, achei que a andragogia era só coisa de alfabetização de jovens e adultos e idosos. Não, todo mundo, todo mundo. Então, nós temos princípios da aprendizagem que são para concursos universais e que servem para a sua orientação. Até porque nós estamos trabalhando com andragogia aqui, não sei se você percebeu. O modelo andragógico baseia-se nos seguintes princípios. Aprendizagem de adultos. Adultos. Ok? Não vá confundir. Então, temos o seguinte. Temos o conceito de necessidade de saber. Adultos precisam saber por que precisam aprender algo e qual ganho que terão no processo. O alto conceito do aprendiz. Adultos são responsáveis por suas decisões e por sua vida. Portanto, querem ser vistos e tratados pelos outros como capazes de se autodirigir. O papel das experiências. Para adultos, suas experiências são a base do seu aprendizado. As técnicas que aproveitam essa amplitude de diferenças individuais são mais eficazes. Então, tem que ser uma coisa mais prática. Tem que ser orientado. Tem que envolver o conceito do sujeito. Tem um conceito aqui de prontidão para aprendizado. O adulto fica disposto a aprender quando a ocasião exige algum tipo de aprendizagem relacionada a situações reais ou do seu dia a dia. Então, por exemplo, eu poderia dar uma aula fantástica, muito bonita, sobre aprendizagem organizacional. Sobre métodos de mediação. Sobre qualquer coisa que vocês imaginarem que seja interessante. Mas se não tiver relevância prática para o nosso concurso, de que vale? Você vai perder o interesse. Ok? Então, eu acredito que o que eu estou fazendo é a coisa certa aqui. Trazendo, de fato, as informações relevantes. Que, quando vocês olham, por exemplo, lá no questão de concurso, no site do AprovaConcurso. Cheio de questão também. Em breve, no nosso site. Espera que logo. Vocês vão ver. Pô, a Alisson falou isso na aula em vídeo. Eu aplico aqui. E na hora da prova, mais ainda. A Alisson falou tal assunto. É um bruxo. Uma aluna já falou isso. Nossa, é igualzinho. Eu estudo de acordo com as bancas. Então, não tem como. Uma hora não acertar. Ok? Prontidão para aprender. Tem que ter relevância. Tem que ter uma utilidade prática. Orientação para a aprendizagem. O adulto aprende melhor quando os conceitos apresentados estão contextualizados para alguma aplicação e utilidade. Motivação. Adultos são mais motivados a aprender por valores intrínsecos. Autoestima, qualidade de vida e desenvolvimento. Alisson, eu estou entendendo. Mas eu tenho que guardar o nome de cada um desses bichinhos aqui. Necessidade de saber, autoconceito, papel de experiência. Tem. Se quiser passar, tem. Se não quiser, não tem problema. Vai contrariar a andragogia. Porque você não vai aprender uma coisa que não vai ser útil para a sua aprovação. Ainda dentro da andragogia, temos o nome de um cara famosíssimo aqui. Segundo o Malcolm Nollis, acho que é parente da BNC, não sei. Adultos aprendem melhor quando entendem a importância da aprendizagem. Eles têm a liberdade. Parece que estamos falando de criança, né? Têm a liberdade de aprender do seu próprio modo. Experienciam a aprendizagem e vivenciam em um momento apropriado. E têm uma experiência positiva e encorajadora. Assim, adultos devem entender o porquê da aprendizagem. E os que ensinam devem entender que cada trabalhador tem um estilo próprio de aprendizagem. Fundamentos aqui da andragogia. Colby, Colby, falamos do Malcolm Nollis e tal, falando lá dos princípios da andragogia, um papa na área. Vamos falar rapidamente do ciclo de aprendizagem de Colby. Ele vai falar o seguinte, a experiência concreta leva à criação de hipóteses, de reflexões. Afinal de contas, a observação faz isso no adulto, na criança, em qualquer um. Depois disso, temos a formação de conceitos abstratos e generalizações, regras, hipóteses e a testagem das implicações dos conceitos em novas situações. É um ciclo. Então, nós olhamos para a situação, observamos, tentamos entender como é que ela funciona, criamos regras, vemos se essas regras têm algum tipo de coerência, depois generalizamos e observamos depois outras experiências e o ciclo continua. O modelo de aprendizagem experiencial é a base da aprendizagem organizacional, gente. É a aprendizagem pela experiência. Pode ser descrito como um ciclo de quatro etapas, reenviando cada uma delas para quatro modos diferentes de aprender. Experiência concreta, observação reflexiva, conceitualização abstrata e experimentação ativa. Colbert vai falar ainda o seguinte, nós temos duas formas ainda de classificar essa forma de aprender. Uma percepção pode ser orientada para o aspecto abstrato da compreensão ou para o aspecto concreto de apreensão. Enquanto que o processamento pode ser do tipo reflexivo, ou seja, ele avalia uma intenção, ou ativo com base na extensão. Olha só, a teoria de aprendizagem experiencial aponta dois grandes processos durante o desenrolar da aprendizagem. Por um lado, como é que se percepciona, aprende a informação e por outro, como é que se processa a informação. Então, eu tenho uma situação X e aí eu vou percebê-la de um jeito ou de outro, ou do jeito concreto ou abstrato. Vamos supor que eu entenda ela de uma forma abstrata. Entendendo ela de forma abstrata, eu vou aprender isso. Eu vou aprender não, eu vou processar essa informação ou de uma forma reflexiva ou ativa. A mesma coisa acontece com o modo concreto de percepção da realidade. Eu posso processar essa informação advinda da observação concreta do ambiente, ou com o modo reflexivo ou com o modo ativo. São as combinações possíveis ao final desse processamento. Uma mesma situação pode ser percebida ou processada de formas diferentes. E aqui, um grande quadro que vai fazer esse tipo de comparação entre os processos de apreensão e compreensão. Está aqui, a forma de percepção. E extensão e intenção, a forma de processamento. O que nós temos, então? Perfis do aprendente. Perfis do aprendente. Temos um assimilador, temos um divergente aqui, um adaptativo, um convergente. E vai depender muito da forma como isso acontece. Para o Marco Nollis, o Malcom, o Malcom Nollis que vai trabalhar com isso, o ideal é que o aprendente passe por todos esses processos, por formas diferenciadas de experimentar o conhecimento. Por formas divergentes, muitas vezes, de entender o que está acontecendo. Ele tem uma visão bastante otimista e bastante plural do processo de aprendizagem. Entendendo essa imagem aqui, vocês conseguem entender quase 100% da teoria de aprendizagem do Malcom Nollis. Eu só estou lembrando o nome da B1C, não sei porquê. E aqui nós temos os tipos de conhecimento e como é a melhor forma de aprender cada tipo de conhecimento. Isso vocês têm que guardar para o concurso. Então, temos aqui a imagem de linha direitinho e a explicação da imagem está aqui, para ninguém ficar desesperado. Temos alguns tipos de conhecimento aqui clássicos. Divergente, assimilador, convergente e adaptativo. Divergente, cujo ponto forte é a imaginação que confronta situações desde múltiplas perspectivas. Qual é a melhor forma de aprender esse tipo de conhecimento? Apreensão. A melhor forma de processar com a intenção. É assim que vocês vão fazer na hora da prova. Tipo de conhecimento, assimilador, que se baseia na criação de modelos teóricos e cujo raciocínio indutivo é a sua ferramenta de trabalho. Qual é a melhor forma para esse sujeito aprender aqui? Compreensão. Eu estou falando de sujeito aprender, mas é tipo de conhecimento também, viu? Não só o perfil de quem aprende, mas a natureza da informação. A natureza da informação do tipo assimiladora, do tipo que necessita de um sujeito assimilador, ela vai ser mais bem aprendida com a compreensão e mais bem processada com a intenção. A mesma coisa vai acontecer com o convergente, cujo ponto forte é a aplicação de práticas ideais e o adaptativo, cujo ponto forte é a execução e a experimentação. Cada um deles vai ter uma forma diferenciada de aprender e de processar. Arisson, ficou um pouquinho confuso. Eu peço a você, dá uma olhadinha no PDF. Volta aqui a essa explicação do vídeo. E é importante você entender isso. De um lado, acho que você já entendeu, né? Temos a forma de aprendizado e a forma de processamento da informação. Essas combinações aqui, essas quatro combinações possíveis, elas são coerentes com o tipo de conhecimento que está em questão. Esse tipo de conhecimento também vai ser um perfil do aprendente, uma forma de entender esse tipo de informação do ambiente. Para concurso, o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber alinhar isso. O divergente é mais coerente com a apreensão e intenção. Assimilador, compreensão e intenção. Convergente, compreensão e extensão. Adaptativo, apreensão e extensão. É isso, é assim que cai. É assim que é cobrado. Ok? Bom, galera, é isso. Terminamos essa gigantesca aula, como eu disse para vocês no início. Uma aula, eu achei que na verdade ia durar mais 40, 50 minutos, não durou tanto. Uma aula bastante objetiva. Eu tenho uma noção exata com relação a isso. Mas que apresenta, claro, as informações que vocês têm que saber sobre aprendizagem organizacional. Vocês têm que saber do ciclo de Colby, ok? A diferença de aprendizagem organizacional para a organização que aprende, os princípios da andragogia e essa última imagenzinha aqui do irmão da Beyoncé. Guardei dessa forma. Talvez meu estilo de aprendizagem seja um quinto que não está aqui apresentado. Tá certo? Convido a todos a entrar lá na nossa página semanalmente. Temos muitas promoções, muita coisa nova sendo lançada. Passamos agora dos 30 cursos lançados, então vale a pena dar uma boa olhada lá. Tem prova, tem curso, tem curso isolado, tem tudo que vocês precisarem aí para uma boa preparação. Tem questão, prova já resolvida de 2015, 2014? Tem um curso mil e uma, mil questões? Tem um curso mil e uma, mil questões.